Olá amigos do canal Geomaza, como é que vocês estão? Tudo bem, tudo tranquilos? Nós estamos praticamente no mirante do Parque Nacional Aparados da Serra naquele ponto de desnível de 920 metros e aqui vocês estão observando a Baixada Litorânea de Santa Catarina observe então a Baixada do Sombrio ao fundo vocês notam as formações lacustres e mais adiante ainda depois da restinga vocês já podem observar o mar então é uma formação simplesmente espetacular é uma visão que nós temos da parte contrária ao Parque Aparados da Serra apesar que de fronte a mim vocês estão observando um contraforte aquilo que a gente ensina em sala de aula a parte top, a parte da cumieira praticamente plana e aí vocês estão vendo a lateral a parte íngreme, a escarpa da chapada então é de uma beleza espetacular é algo assim inaudito, algo surpreendente que vocês observarem mais uma vez nós recomendamos o passeio vejam então a chamada Baixada do Sombrio litoral sul de Santa Catarina é possível notar assim e mais adiante ainda um grande abraço fiquem bem, até a próxima um abraço e aí